A reforma ortográfica trouxe uma regra nova para unir regra de Portugal com regra do Brasil ou regra do português europeu com o português brasileiro A regra é a seguinte Quando a sílaba tônica terminar em E ou em O e a sílaba seguinte se iniciar por M ou N tanto pode haver acento agudo quanto acento circunflexo Observe os exemplos Gêmeo ou gêmeo Fenômeno ou fenômeno Sinônimo ou sinônimo Gênero ou gênero Por isso que esses dias quando eu falei sobre a palavra gradil sinônimo de grade eu escrevi sinônimo Tanto eu poderia escrever sinônimo quanto sinônimo Música Legenda por Sônia Ruberti